Vamos lá então, Dino César, Música Nova. Meu Brasil pra vocês. Esta é pra vocês, meu povo brasileiro. Segura! Nosso Brasil é tão belo, mas é terra de ninguém. Quem é dono do dinheiro, tem poder e manda também. É um tal de prende e solta, vejo na televisão. Quem faz delação é surto, cumpre pena na mansão. É tratado como rei, ninguém chama. Tiradelo. Um juiz muito afamado, tá fazendo a diferença. Manda, investiga e prende, sem medo e dá sentença. Até mesmo um certo homem, que dizia ser um bom. Ele finge que é seco, pra não pagar pra nação. Sua casa tá caindo, mas não, vai vir a prisão. Tem gente com rabo preso, querendo pagar de santo. Falando eu não devo nada, mas logo rabo a vana. Se passa lá na peneira, vai ficar só um honesto. Aquele que só faz sombra, não assina um projeto. Fica parado no canto, mesmo assim. Ele recebe. Meu Brasil que é tão belo, que vergonha eu sinto agora Fazendo esse protesto e tocando a viola O Brasil só vai voltar, preste muita atenção Quando quem tiver poder, deixar de meter a mão E sabe que o povo chora, não vendo uma solução